Ele tá aí no lugar, famosa, sério, monta um pouco pra gente Dizem o Patrick no início, o vestido do Manetol Ele tá falando na cabeça, vai me dar nome, não passa não, olha Porque caiu aqui, ó, come Aê, Cotato, chega, né? É, Cotato, chega, né? Viu? Viu? Isso é solta, caralho. Viu? 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 Obrigado.